Olá sejam muito bem-vindos ao canal Profeta das Orações. E no vídeo de hoje vamos fazer uma oração especial de guerra espiritual para São Jorge e Nossa Senhora das Graças para abrir caminhos e expulsar todo o mal e os inimigos da sua vida. Se ainda não for inscrito, inscreva-se nesse canal e receba no seu celular uma notificação das nossas orações diárias. Veja como a sua vida irá se transformar fazendo uma pequena oração todos os dias. Vamos rezar? Oração à Nossa Senhora das Graças. Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, do poder ilimitado que vos deu o vosso divino Filho sobre o seu coração adorável. Cheio de confiança na vossa intercessão, venho implorar o vosso auxílio. Tendes, em vossas mãos, a fonte de todas as graças que brotam do coração amantíssimo de Jesus Cristo, abria em meu favor, concedendo-me a graça que ardentemente vos peço. Não quero ser o único por vós rejeitado, sois minha mãe, sois a soberana do coração de vosso divino Filho. Sim, ó Virgem Santa, não esqueçais as tristezas dessa terra, lançai um olhar de vontade aos que estão no sofrimento, aos que não cessam de provar o cálice das amarguras da vida. Tende piedade dos que se amam e que estão separados pela discórdia, pela doença, pelo cárcere, exílio ou morte. Tende piedade dos que choram, dos que suplicam, e dai a todos o conforto, a esperança e a paz. Atendei, pois, a minha humilde súplica e alcançai-me as graças que agora fervorosamente vos peço por intermédio de vossa Santa Medalha Milagrosa. Maria conhece todas as nossas necessidades, mágoas, tristezas, misérias e esperanças. Interessa-se por cada um de seus filhos, roga por cada um com tanto ardor como se não tiver a outro. Serva de Deus, Madre Maria José de Jesus. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos derramando graças sobre os que vôlas pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade por causa de nossas inúmeras culpas, acercamos-nos de vossos pés para vos expor, durante esta oração, as nossas mais prementes necessidades, momento de silêncio e de pedir a graça desejada. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos, para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome, e o bem de nossas almas. E para melhor servirmos ao vosso Divino Filho, inspirai-nos profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos afirmar sempre como verdadeiros cristãos. Rezar três Ave Marias. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Oração poderosa de São Jorge para quebrar demandas e vencer na vida. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebram sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarram. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder da sua santa e divina graça, Virgem de Nazaré me cubra com seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel ginete, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Assim seja, com o poder de Deus, de Jesus, e da falange do Divino Espírito Santo. São Jorge, guerreiro vencedor do dragão, rogai por nós. Ó São Jorge, meu guerreiro, invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança abra os meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos, tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer alguma ou armas de fogo meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça, a Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições, e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos. Ó glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas de seu fiel cavalo meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Ajudai-me a superar todo o desânimo e alcançar a graça que tanto preciso, fazer aqui o seu pedido. Dai-me coragem e esperança a fortalecer minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. Com o poder de Deus, de Jesus Cristo e do Divino Espírito Santo. Amém. Rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma glória ao Pai. São Jorge rogai por nós. Obrigada por rezar conosco, não se esqueça de comentar, dar um like e compartilhe esse vídeo com todas as pessoas que você ama.